Olha, eu com 12 anos, foi a primeira vez que minha mãe e meu pai me levaram pra viajar, o nome da loja era Fat Man Shop, loja do gordo. Hoje em dia é crime, se você chamar de gordo. Você vê, olha, chamou de gordo, apagou a luz. Olha como é que é a coisa. Gente, tá vendo aqui, olha. Olha, é tão raro a presença do Faustão. Vou falar um negócio aqui. Apagou a luz. Teve o aniversário de uma apresentadora amiga nossa, que fizeram aí um ano depois, sem ela, que tinha morrido. Na hora do aniversário, eu não fui porque eu gosto demais dela. Ele também não foi. Na hora do aniversário, tinha um monte de gente lá, comemorando um ano, apagou a porra da luz. Se eu conheço, foi ela que puxou essa merda aí tudo. Sério, mano. Vou deixar, não editem nada disso. Isso é a maior homenagem que a luz da televisão podia fazer ao Faustão.